Death Note com certeza é uma das melhores séries de mangás e animes da atualidade. O mangá foi serializar na revista semanal japonesa Wesley Shonen Jump, de 2003 até o ano de 2006. Contendo uma legião de fãs do mundo inteiro, o anime mostra a história de Light Yagami, um jovem japonês que é entediado com a sua vida e descobre um misterioso caderno capaz de assassinar todo aquele que o nome for escrito nele. E nesse vídeo mostraremos para você as 10 curiosidades de Death Note, depois da vinheta. Número 1. Na década de 70, foi lançado no Japão o mangá Fushige Nateshou, que significa o Caderno Milagroso. Criado por Shigeru Mizuki, o quadrinho possui como trama central a história de um trabalhador de meia-idade que encontra um caderno que possui o poder de matar quem o nome fosse escrito nele. Muito semelhante a Death Note. Número 2. Durante a luta de Ellie e Light, muitos fãs entenderam que Ellie era um lutador de capoeira. Isso por conta da semelhança com os golpes da perna. No entanto, essa não era a intenção dos criadores, porque se tratava de um simples chute. Mas com o entusiasmo dos fãs e a popularidade da teoria, os criadores decidiram incorporar esse elemento na história. Número 3. A ideia inicial era que os detetives Nier e Mello fossem filhos de Ellie. Mas a ideia não foi para a frente, pois os criadores não conseguiam imaginar Ellie tendo relações sexuais. Número 4. Você sabia que de princípio, Ryuk era para ser bonito? A ideia foi descartada porque os produtores acharam que isso desviaria a atenção do público. Afinal, Light precisava manter o foco da história e ainda assim o protagonista era muito conhecido por sua boa aparência e inteligência. Por isso, uma versão sexy do Ryuk não daria muito certo. Número 5. Na China, o anime Death Note foi proibido. Isso porque alguns alunos estavam usando o Death Note para escrever os nomes de seus colegas. E também tinha alguns professores que ameaçavam seus alunos com o caderno. Por conta disso, alguns pais acharam que o desenho incitava a violência e logo ele foi proibido. Outro caso envolvendo Death Note ao mundo real foi na Bélgica, onde 4 pessoas foram presas suspeitas de ter se envolvido em um crime de homicídio. No local foram encontrados vários bilhetes que diziam o Atachua Kira Des, que significa Eu Sou Kira. Número 6. Inicialmente no mangá-peloto de Death Note houve outro protagonista, chamado Taro Kagami. Onde ele usa acidentalmente o caderno para matar alguns colegas da escola que praticavam bullying contra ele. Porém, com a morte de seus colegas, o jovem fica com muito remorso. Ao observar o sofrimento do jovem, Ryuk sente pena do menino e decide entregar para ele um Death Razer. Um Death Razer, em resumo, seria uma borracha que trouxesse de volta à vida aquele cujo nome foi escrito no Death Note. Número 7. Para quem não sabe, o nome de Ellie se pronuncia Law Light. Número 8. O Ellie com certeza é um dos melhores personagens do anime, se não é o melhor, claro. E não é à toa que ele ganhou uma adaptação solo. O nome do filme é Ellie Chang The World, que conta como foram os 13 últimos dias de vida do detetive. Número 9. Em uma das cenas de Full Metal Panic, quando Sagara Sousuki vai cortar o cabelo, na porta do salão vemos a turma de Death Note dando uma passeada fora da própria série. Na cena vemos Light e Misa, e o Ellie ainda dando uma voltinha de bicicleta. Número 10. Death Note possui 108 capítulos. Sendo coincidência ou não, nas festas de Ano Novo no Japão, um sino toca 108 vezes, para encerrar o ano e dar as boas-vindas a um ano novo. Na tradição, as 108 baladas representam as 108 tentações que uma pessoa deve resistir para atingir o Nirvana. Muito obrigado a todos vocês e falou galera, até o próximo vídeo.